Esta é a questão 48 da prova rosa do Enem 2011. A questão aborda um dos problemas de usar combustíveis que contêm carbono e, consequência, emissão de CO2. A tabela apresenta cinco combustíveis, benzeno, etanol, glicose, metano e octano, com as respectivas fórmulas indicando o número de mols de carbono emitidos a partir da queima do combustível. A tabela também apresenta a energia liberada por cada um desses combustíveis ao queimar um mol nas condições normais. Como é que a gente faz o problema? Você deve dividir o número de carbonos pela energia liberada. A pergunta da prova é qual dos combustíveis libera mais carbono, levando em consideração a mesma quantidade de energia. Então eu pego o número de mols de carbono de um determinado combustível, por exemplo, o benzeno, tem seis mols de carbono. Eu vou dividir pela quantidade de energia liberada por esse combustível, por exemplo, 3.268 quilojoules. Ao dividir o número de mols de carbono queimado pela energia liberada na queima por mol, você vai descobrir o valor da quantidade de carbono liberado pela unidade de energia por quilojoules. No caso do benzeno, vai dar 0,018, ou seja, 0,018 mol de benzeno liberado por quilojoules. Fazendo para o etanol, você vai dividir 2, porque o etanol apresenta 2 carbonos por 1.368 quilojoules e vai obter 0,0014. Para a glicose, o processo é similar, dividindo 6 por 2.808, dando 0,0021. Fazendo o mesmo prometano e fazendo o mesmo proctano, você percebe pelo resultado que o combustível que emite maior número de carbonos por quilojoules, partindo do princípio que é a mesma quantidade de energia, é a glicose, o gabarito é a letra C. Fim. Fim. Fim.